Meninas, hoje tem escurinho do cinema no Vai Dar Namor. E o próximo candidato já está lá no escurinho, é o nosso sortudo, o Matheus. Já está lá no escurinho do cinema. E são as gatas que vão passar uma cantada para ele escolher uma delas. Quer ver? Eu vou falar com ele. Elas não estão vendo nada, só você de casa está vendo? Porque está tudo escuro e essa é uma câmera que ilumina, que mostra para você de casa. Mas lá não vai dar para ver nada, tá gente? Então está bom. Matheus, tudo bem Matheus? Bem, Faro, e você? Ô, melhor agora? Você é louco, que honra. Ô Matheus, quantos anos você tem? 20, 20 anos. Você faz o que da vida? Bom, atualmente estou fazendo faculdade de contabilidade e é isso, e procurando um trampo novo aí, né? Certo, eu fiquei sabendo uma curiosidade bem engraçada a seu respeito. Eita, o que que contaram aí? É verdade que você gosta de namorada fofoqueira? Ah, tem que ser fofoqueira, né Faro? Se não for, não tem graça. Que isso, meu filho? Mas por que você gosta de uma mulher fofoqueira, Matheus? Ah, é sempre bom chegar em casa, mandar aquela mensagem, nossa vida, você não sabe o que aconteceu lá no trampo hoje? Ah, sempre bom falar da vida dos outros, né? Ah, quer dizer então que você quer uma mulher para falar da vida dos outros? Ah, é legal, né? Legal. Dá aquela resenhada. Tá maluco, é? Tem fofoqueira aqui, gente? Tem fofoqueira? Ih, tem, ó, tem, já tem, já vi que, ó, tá cheio, ó, Matheus, tá cheio de fofoqueira aqui, tá? Só pra te avisar. Aí, aí eu gostei. Muito bem. As meninas agora, Matheus, vão passar uma cantada pra você, então presta atenção, porque a melhor cantada, você vai escolher uma delas e vai pro escurinho aí com você, fechou, Matheus? Beleza, beleza. Então vamos lá, primeira cantada, eu começo, Antonella. Antonella, você é boa de cantada? Eu sou. Então? Tô treinando, tô treinando. Tá aprendendo, né? Tô aprendendo. Então, cantada para Matheus, por favor. Matheus, eu não sei se você gosta de vôlei, mas saca que eu tô na sua, bebê. Boa. Muito boa. Foi boa, hein? Foi muito boa. Cantadinha, bala pro Matheus. Esqueça a loteria e aposta na gente, bebê. De nós, mulheres, são um fenômeno. Tão afiada hoje. É. Maisa, sua cantada para Matheus. Se você fosse um refrigerante, você seria soda, porque só tá dando você no meu coração. Tome, tome. Precima, precima, precima. É uma atrás da outra. Ana Luísa, melhore o nível ainda, porque as três foram bem. Vai. O sorveteiro vende sorvete, o padeiro vende pão. E você, vende zap? Demais. Precima. Júlia, sua cantada. Matheus, se eu fosse você, eu baixava uma stream pra você assistir as séries dos beijos que eu vou dar em você. Foi a melhor. Precima. Aliás, se você quiser mandar a sua cantada, coloque aí, arroba Rodrigo Faro, arroba vai dar namoro, mande a sua cantada pra gente soltar a cantada aqui, porque eu vou ler, inclusive eu vou ler uma cantada que foi enviada agora. Agora, quem mandou foi arroba eu, underline Joana, mandou essa. Você faz psicologia? Não. É porque você mexeu com a minha cabeça. Demais. Precima, precima. E tem também, ó, tem também essa que o arroba Vitor Vinueza, ele quer dedicar para a esposa dele, a Mariel. Então, de Vitor para Mariel. Mariel, eu posso pegar no seu braço? É que tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Que viagem é essa, véi? Que papelão é esse, véi? Que papelão. Eu avisei, eu te avisei. Eu falei pra você que isso aqui era um hospício. Você quis vir? Tô vendo de perto. Você tem alguma? Você tem alguma boa? Eu tenho uma boa. Então, close no Cris. Pra azul, por favor, vai. Meu amor, seu pai é advogado? Porque ele fez direito, hein? Aê! Muito bem, muito bem. Agora, então, ó, manda a sua cantadinha que eu vou ler a sua cantada aqui pro Brasil inteiro, beleza? Só botar aí, marcar, arroba Rodrigo Faro, arroba Vai Dar Amoro. Arroba Hora do Faro, arroba Vai Dar Amoro, marca aí o que você quiser. Faltou a Isa. Isa, sua última cantada. É, Matheus, eu gosto muito de Fórmula 1, né? Então, vamos formular uma vida juntos? Olha! Meninas, vocês estão de parabéns. As melhores cantadas de mulheres da história do nosso Vai Dar Amoro. Agora, Matheus, quem você vai escolher? Qual a melhor cantada que você vai escolher? Eu gostei muito da cantada da Soda. Da Soda? Quem fez a cantada? Foi a Maísa? Foi eu. Foi você, Maísa? Foi eu. Então, Maísa, agora você vai pro escurinho do cinema com Matheus. Ai, ai, vem cá, meu amor. Vai lá, olha a cadeira. Olha a cadeira. Venha lá. Tá nervosa? Eu tô. Fique tranquila, fique tranquila que qualquer problema eu invado lá o escuro e saio dando forrada. Fica tranquila, fica tranquila. Coloque agora, então, por favor, a sua venda. Olha lá. Boa sorte, viu? Obrigada. Você vai precisar. Vai precisar, realmente, de muito boa sorte, porque agora ela vai encontrar com o Matheus, gente, e ela não vai ver nada, hein? Tá? E nós vamos ficar com as câmeras lá pra gente descobrir tudo que vai acontecer nesse meio tempo, né? Olha lá, lá vai ela. Lá vai ela. E, ó, 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 a Valesca, a Valesca. Toda trouxa, ó. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, sentou. Isso. Agora pode tirar a venda, viu, gente? Tá no escuro, tá? Aliás, por que botaram a venda nele se tá no escuro? Eu não entendi até agora. Ah, porque quando abre a cortina entra a luz. Ah. Olha lá. Matheus? Oi. Pode começar a desenrolar aí, cara. Beleza, mano. Não é pra mim, é pra ela, Matheus. Não é pra falar comigo. Você fala com ela, Matheus? Não, pode deixar, pode deixar. Vou trocar uma ideia aqui com ela. Matheus, começa, Matheus. Então tá bom. Como que é seu nome mesmo? Maísa. Olha, eu vou falar um negócio. Quanto mais oração a gente faz, é mais assombração que vem aparecer. A Maísa tá chamando a gente lá no escurinho do cinema. Será que rolou beijo? Será? O que será que aconteceu? Pera aí. Ó, Maísa. Oi. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, e você? Tudo melhor agora, não é? Ah, que fofo. Ô, Maísa, o que que tá acontecendo aí? Como é que tá o papo aí? Tá legal com o Matheus, não tá? Então, Faro, o papo tá ótimo com o Matheus, mas aqui no escuro tá meio estranho, né? No escuro tá estranho. É, né? Você quer continuar conversando com ele ou quer voltar e deixar ele aí no escuro sozinho? Ah, eu tô com saudade de você já. Ah, tá com saudade de mim? De mim? Ah, legal. É uma desculpa boa, né? Ah, não. Então, você quer voltar? Eu quero. Então, pode buscar ela, pode resgatar ela, então? Pode resgatar ela? Ela, 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 ela. Ela, 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 ela. A Valesca completamente perdida lá, olha lá. A Valesca vai alisar o cara, olha lá. É! Pera aí, vem cá. Calma aí. Tudo bem? Como é que você chama? Pietro. Pietro, você me chamou ali no cantinho porque você quer o quê? Falar uma cantada. Ah, você quer falar uma cantada? Aí! Até as crianças agora estão querendo dar cantada. Aí, Dutra. É brincadeira, hein? Então, Pietro, agora, para o Brasil inteiro, uma cantada. Vai. Sabe por que eu tenho muitos filmes de você? Não. Porque foi difícil de achar você. Ai, que bonitinho. Por cima, por cima. Até as crianças agora. Até as crianças. Maísa, pode sentar aqui, meu amor. Você está com saudade de mim? Sim, para. Ah, então dá um abraço. Pronto, mata a sua saudade. Pronto, senta aqui, meu amor. Senta aqui. Então, agora, eu vou chamar ele que estava abandonado lá no cinema. Está abandonado. Vocês não viram quem é este homem? Olha, atenção, Maísa, porque você pode agora se surpreender com ele, hein? Porque ele vai entrar. Vocês não se viram. Quer ver? Pode chegar. O homem que estava no escurinho do cinema. Matheus, seja bem-vindo ao Vai Dar Namoro. Olha ele aí. Olha ele aí. E aí, Matheus. Tudo bem? Tudo bom. Matheus, você é o homem que gosta de uma fofoca. É, um pouquinho, né? Tem que gostar um pouco de fofoca. Matheus, conta uma fofoca para mim legal, vai. Depende, mas da minha vida. Por exemplo, é verdade que o Pigmeu, antes do programa, fica invadindo o camarim das meninas? Não só o das meninas. Ele entra um dos moleque lá também e fica roubando o Danoninho. Não é a primeira vez que ele está fazendo isso, hein? Mais uma vez. Não é a primeira vez, hein? Brincadeira. Toda a gravação. Está pegando o Danoninho. É verdade que o Paulão fica lá com o violão nos bastidores, querendo tocar violão para as meninas. Eu fiquei sabendo que rola... O Paulão, ele fica lá na serenatinha, lá, tocando. Só vendo onde cai. Porque não quer nada. É verdade que o Pigmeu já deu um beijo nas meninas do Vai Dar Namoro? Aí eu já não sei, Faro. Ele não sabe, né? Sei, sei, sei. Eu escutei uma vez que ele já deu uns beijos nas meninas do Vai Dar Namoro. É mesmo? E a mulher dele colocou ele para fora de casa. Ele ficou 40 dias dormindo fora de casa. Mentira. Sério? Sério? Essa história... Por isso que a mulher dele veio de Salvador para cá. O Pigmeu está assanhado, hein? É. O senhor está assanhadinho, está assanhadinho. Rapaz, o que é? Você está um belo fofoqueiro, você é, rapaz? É, mas ele que está falando. Eu não. Não, ele que está falando. Ele que está falando. Rapaz, rapaz. Ai, ai. Mesmo meu. É o teu nome. Dê valor para dar esse nome que você está... Cala, rapaz. Estou honrando o nosso nome. Você é Matheus e ele também é Matheus, não é? É, mas está fofoqueiro. Não sou fofoqueiro, não, velho. Você não é fofoqueiro, mas está pegando as participantes aí no camarim. Rapaz, casimiro. Imagina um negócio desse. Olha aí. Hoje não sai daqui sem meu pagamento hoje. Hoje eu ia recorre você. Hoje. Beleza. Matheus, vamos ver agora se Maísa vai mudar, se Antonella vai mudar, porque as meninas fizeram cantadas para você e agora você que vai fazer cantada para elas. Fechou? Certo. Preparou uma boa? Preparei, preparei, preparei. Preparei. Gostei de você, Matheus. Solta uma cantada para as minas, vai. Se meu beijo fosse Wi-Fi, vocês pediriam ou roubavam? Vazou ali, hein? Alguém falou que roubava, né? Ah, falou, eu escutei. Você quer o beijo dele? Olha lá, você roubava o beijo se fosse Wi-Fi. Roubava, olha lá. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Mas eu falo para você. Você está agradando. Sai no lucro, sai no lucro. Está agradando a plateia. Mas vamos saber se as meninas vão gostar de você. Poderia ser algo do tipo assim. Quer ver, maestro? Introduz aqui. Quebra. Mas agora o homem vem. Você não é GPS quebrado, mas me deixa totalmente sem rumo. Alô, Brasil! Você não é colesterol, mas afetou o meu coração. Alô, Brasil! Aê, aê, mexeu, mexeu, mexeu. Eu tomei um susto agora que eu vi duas mulher correndo para mim. Eu tomei um susto, achei que tinha acontecido alguma coisa. Vai, Valência. A gente tem uma boa. Então vai. Seguinte, eu não sou plano de saúde, mas com você eu te garanto carência zero. Perceba, perceba. É bom, é bom, é bom. Vai. Eu não sou Lua Santana, mas te dei o sol, te daria o mar para roubar o seu coração. De nós. Virou o cabineiro. Perceba, perceba. Fui ler a previsão do tempo e vi que vai rolar um clima entre nós. Uou! Deixe, deixe, deixe! Eu to demais. O Fário, o Fário. Eu to demais. Oi? Fário, eu tenho uma também. Ah, Melody, vai. Ó. Atenção, atenção, close da Melody agora. Melody, para quem iria essa cantada, Melody? Alguém especial? Deixa baixo, deixa baixo. Deixa baixo, deixa para lá. Tá. Então quem é, quem é, sabe. Ó, você não é bandido, mas você fez um assalto perigoso no meu coração. Perceba, perceba. Christian, mais alguma? Tem mais alguma boa? Acabou meu repertório. Acabou? Ah, como assim? Brincadeira, hein? Como assim? Não acabou? O que é isso, meu filho? Tá bom, vai pensando. Vou pensando em outra aqui. Vai, vai pensando. O pessoal tá afiado hoje. Isso aqui é uma cantada atrás da outra. Maisa, você deu um pé no Matheus, mandou ele embora do cinema. Não foi um pé. Foi um pé. Foi mais ou menos. Você se arrependeu ou não vai conversar com ele, nem assim? Então, Fário, é que assim, eu tô com muita dó do coitado sozinho no hospital, entendeu? Olha só, que coração. Eu queria mandar uma companhia pra ele. Você não quer? Não. Não quer? Não. Não, gente, pera aí. Você já tirou pro coração? É, o coração tá mais apanhando que batendo. Acho que é melhor a gente levar já. Calma, calma. Antonella, o que que tá vendo? A ambulância caiu a sirene. Arruma a sirene. Arruma a sirene. Ele tá dando risco pique meu. Tá influenciando. Antonella, vai conversar com o Matheus ou ele vai pro hospital? Eu acho que a gente tá em clima de fofoca, né? Eu queria fazer uma fofoca, aproveitar. Uma fofoca? Uma fofoca. Opa, fofoca, 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 vai. Eita. Teve uma menina que passou mal no camarim, mas uma ambulância foi lá resolver. Xiii! Xiii! Ai, ai, ai. Deu uma passadinha lá pra resolver o problema. Fui lá tirar a foto, a minha fã, fã, participante. Tem que dar atenção, né? É porque o seguinte, o camarim de vocês é distante do camarim delas. Vocês não têm que ir lá. Se justifica aí agora. Hã? Puxa saco, se justifica aí agora. Se justifica aí agora. Você foi fazer o que no camarim da moça do Vai Dar Amor? Fui ver elas lá, da boa sorte, que parabéns. Hoje... Parabéns. Você foi dar parabéns. Parabéns que hoje sai. É, sua mulher tá lhe assistindo. Para com isso aí, rapaz. Você é doido, hein? Você é doido. Vai dormir no chão hoje, Rodrigo. Vai, eu conheço. Ele vai dormir na sua casa, que eu sei que vocês são vizinhos agora. Se alguém bater... Aí, se alguém bater na tua porta, lá foi ele, né? Vai pro bar. Pior que é, vupino. Lá você só sai só com a mochilinha, viu? Não sabe, né? Vai pro bar. Vai pro bar. Antonella, vai conversar com o Matheus ou não vai? Acho que cabe mais um na ambulância. Mais um? Então pode levar. Mais um. Gente, o hospital vai ficar lotado hoje.